Sinceridade ladrão Cê foi jogado num campo minado Amplo campo de visão Sujeito homem não manda recado Deus escutou sua oração Já tava tarde pra ser abençoado Assobra que a ferida assara Me poupa de evitar pecado Sinceridade ladrão Cê foi jogado num campo minado Amplo campo de visão Sujeito homem não manda recado Deus escutou sua oração Já tava tarde pra ser abençoado Assobra que a ferida assara Me poupa de evitar pecado Alô, Houston, passa a calma, torre de comando Dessa vez eu tô de nave conhecendo novos ares Não vou voltar pra terra nem que me paguem quitares Tô cansado de drogas e bares e mares de dor Meu legado é revolucionário Quase que o mercado rouba tudo que me resta Suas vidas interessam a quem tá na vala Tive que escapar da bala que seguiu minha testa Eu só me pergunto quanto tempo vai durar Parece novela mexicana mas é realidade Quanto povo compra ou católicia estabelece Numa prece que não sabe ter cima de falsidade Cínica, cura pra ignorância nem com clínica Deprimente a decadência tá subliminar Com a frieza do princípio o estado vai na infade Tem história e deixa o pobre sonhar Quem escreveu o roteiro não é capaz de mudar Procura um diretório, altera a fonte e vai lá Verás que um filho teu será capaz de voar Não adianta escalar rumo ao topo pra depois se arrepender Levanta sob a pôvora da bomba que conduz você ao céu A santa ajuda quem investe a vida no que espera ser Dispara contra o medo e dispara atinado Vejo júri idolatrando um novo réu Sinceridade ladrão, cê foi jogado num campo minado Amplo campo de visão, sujeito homem não manda recado Deus escutou sua oração, já tava tarde pra ser abençoado Assobra que a ferida assara, me poupa de evitar pecado Sinceridade ladrão, cê foi jogado num campo minado Amplo campo de visão, sujeito homem não manda recado Deus escutou sua oração, já tava tarde pra ser abençoado Assobra que a ferida assara, me poupa de evitar pecados É o seguinte ladrão, esse mundo é um campo menado Tem que tá preparado pra tudo Muita gente vai querer te derrubar no bagulho Mas tudo depende da tua força de vontade Da tua persistência, tá ligado? Nada vai cair do céu Tu não vai pisar em ninguém, vagabundo A partir de agora, tu vai focar no teu objetivo E vai fazer com que teu sonho seja realizado Não importa o que aconteça Sabo é um campo menado ladrão E só sobrevive quem tem força interna Demorou? Muita fé Muita fé Muita fé Muita fé Muita fé Muita fé Muita fé